Beleza pessoal, então esse cara aqui é o número 5 da lista 18, ele fala assim, marca alternativa que contém as respectivas geometrizes e polaridades das espécies químicas abaixo. Bom, então vamos ver a baixaria aqui, SA2, SA3, H2O e H2BE. Vou fazer para o SA2, o que acontece pessoal? O SA2 tem um enxofre, o enxofre tem 6 elétrons na última camada, o oxigênio tem também 6 elétrons na última camada, tem dois oxigênios aqui. Lembra que eu falei na aula disso, na aula de octeto, que nem sempre o cara vai seguir o octeto, então eu vou ter que fazer o seguinte, a regra é eu sempre vou estabilizar os caras da lateral, os ligantes, vão sempre fazer o octeto e o átomo central nem sempre. Então aqui ó, oxigênio com enxofre faz uma, duas ligações, esse cara está estável com 8, esse cara aqui ainda não, ele faz mais duas ligações para estabilizar o outro oxigênio ali. Então tem duas ligações com esse oxigênio e duas com esse. Os oxigênios seguem o octeto, só que o enxofre não. O enxofre, se eu contar os elétrons aqui ao redor dele, 6 que ele tinha mais 2 mais 2 vai dar 10 elétrons. O enxofre, ele excede o octeto, ele expande o octeto, estabiliza com 10 elétrons. Então, o que vai mudar? O que vai fazer com que eu tenha realmente, deixa eu ver se vocês estão me escutando aqui, estão me escutando, estão me escutando. A gente vai fazer com que você tenha aqui um par de elétrons não ligante no átomo central. Isso muda tudo. Então, de cara eu sei que a geometria dele vai ser uma geometria angular. que ele tem um par de elétrons não ligante no átomo central, na molécula que tem um átomo central e dois ligantes. Ótimo. O que mais que eu vou lembrar disso aqui? Ah, a ligação, né? Ele quer a qualidade das espécies. Então a ligação é polar, beleza? Por quê? O oxigênio é mais hetronegativo que o enxofre. Então, para cada ligação SO, eu tenho um vetor que aponta para o oxigênio. Beleza? Isso faz com que eu tenha um vetor resultante que aponta para o lado de cá. Então, nesse caso, a molécula é uma molécula polar. Está ok? Belezinha, belezinha? Então, fechou. É isso mesmo. Bom, então o SO2 é angular e polar. Pode ser A, B ou C. Não adiantou muita coisa. Segundo caso, SO3. Vou fazer uma divisão aqui. O SO3 é quase igual ao SO2, só que tem um O a mais. Enxofre tem 6 elétrons. Beleza? Vou ligar, então, o SO com O. 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 Lembra que eu falei. O átomo lateral ligado ao átomo central, ele sempre segue o octeto. Então, o O seguiu o octeto. E o enxofre não seguiu. O enxofre aqui tem ao redor dele 12 elétrons. Ele expandiu o octeto. Estabiliza com 12. Então, nesse caso, molécula com 3 átomos ligados ao átomo central e não tem par de elétrons não ligante aqui no meio, ela vai ser do tipo trigonal plana. O contrário seria se ele fosse piramidal, se tivesse um par não ligante sobrando. E aqui, novamente, os vetores apontam para o oxigênio. Vou botar um vetor só para cada duas ligações. O vetor para cá. Pessoal, esses três vetores são iguais. E eles são equidistantes. Todos estão a 120 graus. e ter o mesmo módulo. Então, aqui, se eu tenho vetores equidistantes centrado no mesmo ponto e de mesmo módulo, eu falo que eles vão se anular. Então, a molécula vai ser a molécula apolar. A resultante, a resultante igual a zero. Lembra que todo caso que tiver vetores iguais, perdão, equidistantes, centrados no mesmo ponto, eles tendem a ser anular. Então, eu vou ter resultante igual a zero. Isso acontece em tetraedo também. Então, aqui, eu tenho trigonal plana e apolar. Então, sobra a letra B ou C para mim. Vamos ver a água. A água já ajuda. A água aqui não tem nem solução. Se eu já enxerguei esses dois caras aqui, a água é mais tranquila. Tem H, O, H. Hidrogênio tem um elétron, oxigênio tem seis. Então, o hidrogênio é a exceção octeto. Estabiliza com dois. Menos de um octeto. E o O estabiliza com oito, nesse caso aqui, numa boa. O que acontece é que vai sobrar dois pares de elétrons. Deixa eu fazer melhor, né? Dois pares de elétrons não ligantes no oxigênio. Esses dois pares não ligantes fazem com que a água tenha uma geometria angular. lembra que eu expliquei que aqui eram casos de dois, três, e aqui quatro pares de elétrons ao redor do átomo. Quatro pares de elétrons ao redor do átomo, sendo dois ligantes e dois não ligantes, eu vou ter geometria angular. igual a água. E a molécula é a molécula polar. Isso aqui você pode saber só pelo próprio conhecimento geral, né? Mas se eu quiser fazer aqui, o vetor aponta para o O, o vetor aponta para o O, são vetores iguais, vão dar uma resultante aqui. Porque eles não são equidistantes. Aqui eu tenho uma distância X, aqui eu tenho uma distância Y diferente. E não estão centrados no mesmo ponto. Então, a água é polar. Então, ainda estou na dúvida ainda aqui. Vamos agora fazer a última, que é o H2BE. Na verdade, é o BEH2. O BEH2, pessoal, embora tenha berílio, que é um metal alcalino, terroso, ele é covalente, porque o berílio é pouco metálico. E também, como a gente já viu, é uma exceção octeto. O berílio tem 2 na última camada e estabiliza com 2, assim qual, estabiliza com 4 e o hidrogênio estabiliza com 2. Então, eu crio essa situação aqui. O berílio é exceção octeto, estabiliza com 4 elétrons. A geometria, aqui não tem muito jeito. É um caso de 2 pares de elétrons ao redor do átomo central e sem elétrons não ligantes. Então, vai ser linear, tipo CO2 e tipo BF2, eu acho. Qual que eu fiz na aula? Não lembro se foi o BEH2 ou o BF2, no exemplo que eu dei de exceção. Está lá na aula, dá uma olhadinha. E a molécula aqui, não tem outro jeito, pessoal. O mais letra negativo é o hidrogênio. Então, ele vai apontar o vetor para o hidrogênio, para o hidrogênio. Vetores iguais e sentidos opostos, centrados no mesmo ponto e equidistantes. Então, vão sendo lá. A molécula é a molécula apolar. Com isso, eu chego no ponto em que o correto é a letra C. A letra C que traz realmente as opções verdadeiras para esse caso. Então, tive aqui uma questão que juntou polaridade de ligação, polaridade de moléculas e geometria em um ponto só. Bem bacana e bem útil para a gente. Obrigado. Obrigado.